Iupi! Irmã, preparada para mais um vídeo? Claro que sim, Eli, vamos lá! Se inscrevam no canal E dá um like, amiguinhos! Hoje é o aniversário de Like! Parabéns, meu amor! Parabéns! E ele está fazendo um aninho, né, Like? Nossa, a campanha tocou! Será que é um convidado para a festa? Um amiguinho de Live? Não sei, bora ela ver! Bora? Bora ela ver, Liga quem é! Bora! Pipoca, você veio sozinho para a festa de Like? Pipoca, não pode sair sozinho para as festas! Cadê seu dono? Cadê? É brincadeira, Pipoca veio comigo! Pensamos que Pipoca veio sozinho! Sem você! É brincadeira, Pipoca! Pode entrar! Pode! É bem engraçado mesmo! Não para a festa! Agora brincou! Cadê a batalhinha? Cadê? Está ali, ó! Está do mamadelo! Olha! 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 Acho que chegou mais um convidado! Bora lá ver, Liga! Bora ver! Oi, gente! Oi, Rashi! Oi, Larinha! Oi, meninas! Vim com o Rashi do para a festa de Like! Sejam bem-vindos! Podem entrar! Oi! Para brincar! Oi! Oi! Oi, Rashi! Que feliz! Meninas, eu trouxe um presente para a Like! Eu acho que ele vai adorar! Olá, Larinha! Muito obrigada! Amar! Foi de Rashi do que é Like! Obrigada, Rashi! Obrigada! Carlinha! Obrigada! Ó, Like! Ai, ai! Já sei! Ó, ele adorou! Já sei! Obrigada! Pega lá! Ó, até pipoca gostou! Você gostou do presente, Like? Adorei o presente! Eu gostei muito! Porra, acho que tem uma palhinha também! Toma essa! Será que eu vou pegar você para mim? Não, 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 não! O que foi? Não pode dar comida de humano para cachorro! Principalmente doce! Eles podem passar mal! Ah, desculpa! Eu não sabia! Não vou dar mais doce para ele, não! Desculpa! Like, meu amor! Não pode fazer cocô no chão! Tem que fazer no seu tapetinho! Você sabe disso! Desculpa! Eu esqueci! Ai, ai, ai! Vou ter que limpar esse cocôzinho, né? Ai, meu Deus! Prontinho! Gente, hein, gente! O quê? Tá na hora, sabe de quê? Não! De... Vamos com os meus parabéns! Vamos! Vem, vem! Vem, vem! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, para escrever, pra gente chamar! Vem! Que Deus é bem cheio! Ele faz seu pedido! O que é o pedido é reto! Vou citar por ele, viu? Tá! Dois, três, e... Nós chamamos like!